FANÇÃO 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 A unha chum meri, be on no golele Mulune, ay, ye Moho, ale, mulule, ale, gane You ta se robo, me go, my gel Be like logo, be, gelo, moho, leba, ya Get spot, body, vile, vó, me tell, ya Lewa, darling, you ta solo, man, dos Meri, go, test, body, vile, 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 vile That girl, I see, you still so fine Girl, tell me, we know what I want you to solve your mind Moho, ale, vile, vile Get me, we step down, inna, me heart Mi wa fi, wa, come before ya, girl Mi, ya, lo, pa, life, ya, live Mi, wa, fi, ya, life, ya, lo Da, brin, sa, we, like, him, eh A unha chum meri, be on no go, hile Mulule, 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 ale, gane You ta se robo, me go, my gel Mi, like logo, be, gelo, moho, leba, ya Ah, hey Oh, my chum chum, I call me, all of my, 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 down-door Bam, damn, i, bam, paga, ya, you, me, rap She, the ESP princess, ya, you, me, dat, ku, rampa Mi, eh, give it up, meri goroka All, peles, min, nubales, mes tu, sa, be, best Estouаксимado com as tesouras, e o seu coração para não se abraçar, não se abrara, A minha vida é grande, porque eu não faço muito legal, Não faço nada, mas não faço nada. E agora não fica para o元, mas não tem que ficar no meio, mas não tem que ficar no meio. Bota no meio, você tem que ficar no meio, O que você tá no meio? O que você está no meio? bem ou menos? E assim você está na vida, Oh, oh, oh Oh, 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 oh